Suspeita né Rodrigo? Eu adoro o Hyundai. É isso aí, olha só, você tem que vir correndo aqui pra eslaver o Hyundai, conhecer, fazer um test drive nessa lindíssima iX35. Olha só, é automática, já com kit nave e bluetooth. Eu convido você a vir fazer o test drive e adquirir a sua. Nossa, que carro maravilhoso, que roda de liga leve. O que você me contou agora é essa unidade, que já vem com esse kit, que você acabou de contar. Ela é automática. Essa unidade aqui, quanto custa? Essa tá 93 mil reais. Mas nós temos a partir de 88 mil reais a mecânica. Ah, muito bom. Eu não queria automática, agora quero manual, então é a partir de 88 mil? Exatamente. E 900 reais, certo? Isso aí. Olha que carro fantástico. Quer conhecer um pouquinho mais, sentir aquele cheirinho de carro novo? Venha, venha fazer um test drive, você vai adorar. E lembrando que a Hyundai oferece 5 anos de garantia sem limite de quilometragem. É isso aí. A Slavel Hyundai fica aqui na rua Itupava 918 e o nosso telefone é o 391-2000. Hyundai Slavel, aproveita.